É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais! Que defeitinho bom, hein? O beijar, eu gosto, beber, adoro, qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte, tem farra, tô pronto, se é festa, me chama, sou sempre escuro e sem limites! O problema é que eu bebo e aponto, mas depois não lembro de nada, tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais!